Por livre e espontânea pressão, fui visitar minha irmã e obrigada a arrumar o guarda-roupa dela. Brincadeira, eu sempre gostei e gosto de fazer isso. Não, nunca gostei não, verdade. E eu comecei a dar algumas instruções para ela e a primeira delas foi separar todas as peças que nós vamos retirar do guarda-roupa para consertar, doar, ficar. E se você quiser fazer um brechó na sua casa e quiser vender, eu super recomendo que também vale a pena até para você investir em outras peças. Primeira coisa que a gente fez foi fazer a separação, como eu falei, e comecei a colocar em cima as peças que vão ficar, as que vão doar e as que vão consertar. Depois que nós fizemos essa setorização, as roupas que iriam ficar, eu separei de roupas que iriam ficar em casa e outras que iriam para sair. Nisso, eu depois separei por cor e por categoria, blusa, saia, calça, casaco, vestido e aí vocês vão ver daqui a pouquinho o resultado. Minha irmã sempre falou, mana, eu não tenho roupa. Eu descobri que ela tem roupa sim, o que ela não tem é um guarda-roupa otimizado. Por quê? Ela tem muita blusa, não tem a parte de baixo variada, muitas estampas que não se casam entre si e com isso você olha para o guarda-roupa e você acha que não tem roupa. Depois que nós setorizamos, colocamos tudo organizado, eu dei as instruções para ela, para ela entender a silhueta do corpo dela. A paleta de cor que estava no guarda-roupa dela não é a paleta dela, por isso não favorece. Não significa que você tem que vender, doar, a não ser que você realmente não queira. Mas você pode combinar cores entre si para potencializar a sua cartela, fazer um penteado. Porque não é só a roupa, é o cabelo, é o sapato, são os acessórios em geral. Então, depois que nós organizamos, eu peguei, espalhei, fui falando peça por peça, o que ela poderia combinar com o quê. Tiramos fotos de probabilidades de combinações de cores. Como que ela poderia usar uma blusa com uma saia, uma blusa com uma calça, uma terceira peça. E você vê que eu comecei a organizar o guarda-roupa dela, como eu falei, por blusa, por cores. Separei roupas de usar em casa, roupa de usar para sair. E fui dando algumas explicações de moda modesta, porque minha irmã é cristã, ela é pastora, missionária. E ali eu fui dando as instruções do que mais favorece ela para subir no altar. Aí, depois que nós fizemos isso, eu dei as instruções para ela do que ela poderia confeccionar ou comprar. Porque não adianta você sair comprando roupa se você não organizar o seu guarda-roupa. E aí começou a já aparecer um guarda-roupa mais otimizado, mais inteligente. Que, aos poucos, ela vai incluindo peças coringas, peças com cores neutras que casam entre si. As estampas também precisam casar com essas peças neutras, para que ela abra o guarda-roupa e ela saiba o que ela vai colocar. Para isso é o autoconhecimento, organização, planejamento. Porque não existe pessoas com pouca roupa. Existe a falta de planejamento. Então, eu deixo aí a dica para vocês. Um beijo. Eu sou Samira Badia. É só me chamar que eu tiro todas as suas dúvidas. Tchau, tchau.